Música Já se aproxima a data final para que os contribuintes anapolinos possam pagar o ITBI com as reduções que foram aprovadas pela Câmara Municipal de Anápolis. O vereador Jackson Chárez, que fez essa indicação ao prefeito municipal, alerta os contribuintes em relação a essa data final para o pagamento do tributo com os descontos previstos. Exatamente, a lei 472 aprovada aqui na Câmara Municipal, que autoriza a isenção e a redução, vamos dizer assim, da alíquota do ITBI, ela tem prazo de validade e vence no próximo dia 3 de fevereiro. Portanto, é um imposto importante, que é pago para a comunidade, um imposto que tem uma alíquota considerável e que agora, com essa lei, ela reduziu em até 0,75%. Ou seja, uma redução de 1,5% para 0,75%. Então é importante estar alertando a população, no sentido de que você que tem um imóvel para ser transferido, que vai precisar pagar o ITBI, aproveite esse momento e faça essa economia importante. Isso é muito interessante. Também você que está aí com o seu documento há muito tempo na gaveta guardado, que ainda não fez a transferência, que ainda não registrou no seu nome o imóvel, aproveite essa oportunidade. O documento que realmente dá a legalidade e diz que o imóvel é seu, é realmente um registro. E para fazer o registro, há a obrigatoriedade de pagar o imposto de transmissão de bens imóveis. Portanto, essa redução, ela veio para isso, para abarcar essas questões e nós tivemos o prazer de fazer a indicação da redução dessa lei para que a população napulana fosse beneficiada.